Aquele barro afastado O realismo em sono Passava como no solo O realismo a cantar Depois do partiste Ficou triste a rua deserta Na tarde fria e calma Com saindo o realismo tocar E com a saudade Comigo a morar Tu cantas alegre o que ameijo Parece que chora Com pena de ti Naquele barro afastado Onde criança vivias A remoer melodias De uma ternura sem paz Passava todas as tardes O realismo em sono Passava como no solo O realismo a cantar Depois do partiste Ficou triste a rua deserta Na tarde fria e calma Com suarindo o realismo tocar E com a saudade Comigo a morar Tu cantas alegre o realismo Parece que chora E com a saudade Parece que chora Com pena de ti O realismo a cantar Temo por a saudade Comenta de ti Ficou triste a rua Comenta de ti Que chora Comenta de ti Música 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 Música